Os Jogos da Aventura e Natureza estão movimentando a região do Vale do Iguaçu esta semana. Mais de 40 modalidades esportivas estão sendo realizadas nos municípios de Pato Branco, Medianeira, Capanema, Cascavel, Coronel Vivida, Doisizinhos, Mangueirinha, Realeza e Telemaco Borba. As competições seguem até domingo. Além das competições em si, estão sendo realizadas oficinas gratuitas para a comunidade, como esta de Tecball, no Largo da Liberdade, em Pato Branco. Os Jogos da Aventura e da Natureza não significam apenas competição esportiva. Tem também oportunidade de aprendizado, como aqui nesta oficina, no Complexo Frei Gonçalo, onde os técnicos da Federação de Tecball, no Paraná, estão ministrando aulas sobre este esporte, que é relativamente uma novidade aqui na região. A diretora técnica da Federação Paranaense de Tecball, Vitória Andrade, está em Pato Branco. O Tecball está ganhando cada vez maior espaço no Estado. O Tecball é um esporte de origem húngara. Ele é uma mistura de tênis de mesa, com tênis, com futebol. E o futebol é um esporte que o nome Tec, ele já fala sobre bastante qualidades técnicas, trabalhadas na modalidade. E é um esporte que pode ser praticado por qualquer faixa etária de idade. Então é bacana, as crianças podem praticar, os adultos, idosos podem praticar, e até os para-atletas também podem praticar. Então é uma modalidade que abrange todo mundo. E é muito rica e vem crescendo bastante, não só aqui no Paraná, mas no mundo inteiro. Criados pelo governo do Paraná e realizados pela Secretaria de Esportes, os Jogos da Aventura e Natureza, unem prática esportiva, turismo e preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local. O formato é pioneiro no Brasil. O Jogos de Aventura e Natureza trabalha com as versões de competição, de apresentação e de participação. Então toda a família aqui de Pato Branco e da região pode vir aqui no Complexo Esportivo Fren Gonçalo, programação sábado e domingo, das 9 às 17, com diversas ações. Oficinas recreativas, oficinas esportivas. Nós teremos competição também que o pessoal vai poder ver um pouco das outras modalidades e tem uma novidade muito legal, teremos a presença do balão. Se o clima contribuir, quem quiser pode vir com a família, vai fazer uma subida com o balão aí.